O evento flopado Janjapalooza recebeu a bagatela de 15 milhões em patrocínios por parte da usina de Itaipu. E você sabe muito bem quem vai pagar essa conta. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajuda a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Quinta Essência, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Qual é a sua opinião sobre a qualidade artística do Janjapalooza? O quê? Você não faz ideia do que rolou por lá? Pois deveria saber, afinal de contas foi você quem pagou por esse showzinho da Janja. O evento, ocorrido entre os dias 14 e 16 de novembro, no Rio de Janeiro, foi idealizado para aproveitar o hype da cúpula do G20. Na verdade, o nome oficial e extremamente pomposo, diga-se de passagem, do evento é Festival Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Isso demonstra bem tanto a megalomania quanto a hipocrisia da primeira-dama brasileira. Por sinal, a Janja deu logo um piti quando o nome Janjapalooza acabou pegando. Mas convenhamos, esse nome é mais do que merecido. Em resumo, contudo, podemos dizer que esse evento foi uma reunião de 29 artistas esquerdistas que receberam cachês simbólicos de 30 mil cada para fazer seu pocket show no evento. Além de contar, é claro, com a presença de números políticos papagaios de pirata. Se você quer saber como essa reuniãozinha da elite esquerdista brasileira vai ajudar a combater a fome no Brasil e no mundo, problema seu. A Janja não lhe deve explicação. Infelizmente, porém, os problemas com o festival da Janja não se restringem ao mau gosto do evento. É claro que dado o porto do festival, muita grana foi gasta para viabilizar toda aquela estrutura. E é aí que vem a pergunta de muitos milhões de reais. De onde veio a grana que bancou a festinha da primeira dama? Agora a coisa começa a ficar realmente interessante. Na verdade, o Janjapalooza contou com uma generosa lista de patrocinadores, da qual participaram empresas e instituições com interesses nada suspeitos, como Banco do Brasil, BNDES, Serpro, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Prefeitura do Rio de Janeiro e, é claro, o centro das atenções desse vídeo, Itaipu. Obviamente, ninguém é trouxa de acreditar que esses patrocínios são voluntários ou algo do tipo. É difícil afirmar, por exemplo, que a decisão da Petrobras de doar 18 milhões de reais ao evento não teve um caráter político. Mesmo se aplica aos demais patrocinadores, todos eles direta ou indiretamente relacionados com indicações políticas. E talvez a Itaipu Binacional seja a empresa com o pior histórico nesse sentido. Como bem sabemos, a usina de Itaipu, responsável por gerar cerca de 9% da energia consumida no Brasil, é um complicado sistema administrado por dois países, o outro sendo o Paraguai, cujo consumo energético é quase totalmente atendido por essa usina. Só pela proporção do fornecimento de energia, dá pra perceber que o Paraguai se beneficia muito mais com esse arranjo que o Brasil. O fato, contudo, é que as regras do funcionamento e administração da Itaipu foram definidas em 1973, com a assinatura do chamado Tratado Brasil-Paraguai, ou Tratado de Itaipu. Um dos itens mais importantes definidos por esse tratado é a tarifa aplicada pela hidrelétrica, calculada com base no custo unitário de serviço de eletricidade, o CUSE. A maior parte desse custo, algo entre 28% e 40%, sempre esteve relacionado ao custo de financiamento da construção da usina. Acontece que no começo do ano passado, essa dívida que totalizou 60 bilhões de dólares, entre valor principal e juros, foi finalmente quitada. Só esse tema valeria um vídeo, porque o Brasil sempre levou o ferro nessa história, praticamente financiando o Paraguai o tempo todo. Mas vamos seguir em frente com o tópico principal dessa análise. Já que o principal componente do custo tarifário da Itaipu deixou de existir, era de se esperar que a tarifa fosse reduzida, certo? Bem, a essa altura do campeonato você já sabe que a coisa não funciona bem assim. Por pressões políticas, interesses paraguaios e erros do próprio governo Lula, o brasileiro vai continuar pagando uma tarifa excessivamente cara até 2026, pelo menos. Itaipu, por sinal, é a hidrelétrica mais cara do Brasil, e suas tarifas chegam a ser 3 vezes maiores que a média cobrada por usinas brasileiras com funcionamento semelhante. Acontece que, uma vez que um dos componentes do Cuse deixou de existir, outros custos assumiram seu lugar. Fora o pagamento da dívida, o principal componente da tarifa de Itaipu é o custo operacional da usina. Só que a definição do que seria esse custo operacional é pra lá de genérica. Nesta rúbrica, entram coisas como, por exemplo, custos socioambientais. E acredita ou não, esses custos foram os grandes responsáveis pelas altas das tarifas nos últimos anos, especialmente após a quitação da dívida da usina. A Itaipu Binacional, empresa que gerencia o interesse de dois países, mas que não é fiscalizada plenamente por nenhum dos dois, se responsabiliza pelo financiamento de inúmeros projetos sociais, no mínimo questionáveis, tanto do lado de cá quanto do lado de lá da fronteira. A usina, por exemplo, destinou em maio deste ano 1,3 bilhão de reais pra obras de infraestrutura em Belém do Pará. Não é preciso ser um especialista em geografia pra saber que essa cidade não é atendida pela usina, nem nunca sofreu com as consequências de sua instalação. Então, por que Itaipu destinou essa grana preta pra capital paraense? Será que tem a ver com o fato de que a cidade é atualmente governada por um psolista, tendo um petista como vice? Será que o fato de 2024 ter sido o ano de eleições municipais pesou nessa decisão? Não, acho que estamos apenas sendo maldosos demais. Além disso, Itaipu também desembolsou em outubro deste ano 81 milhões para projetos tocados pelo MST, desta vez atendendo a um pedido do próprio Lula. E a mais recente traquinagem dessa estatal foi de fato o financiamento do Janjapalusa, uma modesta quantia de 15 milhões gastos pra satisfazer os desejos pomposos da primeira-dama. E você quer saber o que é mais curioso nisso tudo? A Janja é, ela própria, ex-funcionária de Itaipu, tendo saído da empresa em 2019 pra se casar com o recém-liberto da cadeia, Lula. E sabe quanto ela ganhava mensalmente por lá? A micharia de 20 mil reais, pra ocupar um cargo na área de responsabilidade social da empresa. Vai vendo. A grande mídia tratou a saída da Janja da empresa como uma aposentadoria, porém, certamente ela viu a oportunidade de lucrar muito mais como mulher do ex-condenado. Por sinal, a Itaipu também investiu num abrigo para filhotes de emas no Palácio da Alvorada, depois que Lula voltou ao poder. Fala sério, será que o consumidor brasileiro faz ideia de que está custeando esse tipo de coisa em sua conta de energia? Será que os brasileiros atendidos por Itaipu sabem que estão sendo assaltados para bancar a boa vida do Lula e de sua despendiosa esposa? O problema é que além de ser um absurdo moral, esse tipo de financiamento também é um descalabro orçamentário. Afinal de contas, se as estatais que financiam eventos políticos como Janja Palusa parassem de desperdiçar dinheiro com isso e focassem em suas atividades, só restaria ao governo financiar esses eventos com grana do próprio orçamento. Nesse caso, a fiscalização orçamentária seria mais rígida e talvez sequer houvesse recursos disponíveis para essas brincadeiras. Melhor, portanto, é dissimular esses gastos, colocando empresas supostamente independentes do poder central para dar grana para artistas famosos. De forma geral, contudo, é exatamente assim que o Estado funciona, dissimulando e desperdiçando, e talvez a Itaipu binacional seja o mais perfeito exemplo desse fenômeno. Embora a empresa seja, para todos os efeitos, uma estatal, nosso amado STF entendeu que a companhia é um organismo internacional de direito privado, e que, portanto, não pode ser fiscalizada a não ser por seus próprios acionistas, que no caso são o governo brasileiro e o governo paraguaio. O resultado disso é que a empresa se tornou um cabide de empregos políticos, e também um pretexto para engordar salários de ministros. Atualmente, os senhores Fernando Haddad, Rui Costa, Alexandre Silveira e Esther Dweck compõem a parte brasileira do conselho da empresa, recebendo um modesto salário mensal de R$ 27 mil pelos serviços prestados. E adivinha quem paga essa conta? Pois é, Itaipu não foi criada para atender as necessidades brasileiras, nem para suprir a demanda crescente da sociedade. Itaipu foi criada para ser um objeto de exploração estatal, no caso de um conluio de dois estados, Brasil e Paraguai. Essa usina, uma obra faraônica que poderia ter sido concebida de diversas outras formas pela iniciativa privada, é uma ódio à ineficiência estatal e à politicagem. Afinal de contas, o brasileiro que é atendido por Itaipu poderia ter uma conta de energia mais barata, se não fosse o desejo dos políticos de satisfazer seus próprios interesses, às custas dos clientes da estatal. O financiamento do Janjapalusa por estatais talvez não seja o exemplo mais custoso nesse sentido, mas provavelmente é um dos mais imorais. É simplesmente absurdo imaginar que brasileiros vão pagar uma conta de energia mais salgada ou um combustível mais caro ou tarifas bancárias mais elevadas para bancar os devaneios da cuidadora do Lula. E tudo isso, é claro, sem que um único prato de comida fosse fornecido para a população mais pobre. Se havia alguém que, até agora, ainda defendia de forma honesta a existência de Itaipu ou de medidas socioambientais realizadas por empresas estatais ou mesmo a existência do próprio Estado, bem, talvez esta seja a hora de rever seus conceitos. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visiolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho